Então falar com essa galera do Hip Hop, que será, vai ter um evento que vai acontecer aqui em Terezinha. Vem todos pra cá pra gente conversar sobre esse evento maravilhoso. Tudo bom, Cleide? Como é que vai? Tudo bem. A Cleide é a pimentinha, é um furacão, a Cleide, é um tsunami. Tudo bom, Cleide? Tudo bem. Mais uma vez com a gente Cidade Viva, mostrando essa arte sensacional que cresce a cada dia, né? Hip Hop, se resumia, a pessoa do lado da Praça Pedro II, um bairrozinho aqui, o Itaculá, na Frente Serafim, um grupinho ali, mas hoje em dia cresceu bastante e são grupos que já até rompem fronteiras do Piauí, que vão pra outros estados fazer competição de Hip Hop, não é isso? E existem várias oficinas agora, então tá crescendo bastante e tem uma adesão muito grande, que eu tô vendo muita cara nova, né? Que ainda não viu no Cidade Viva e eu tô chegando agora, né? Que evento é esse que vai acontecer mais uma vez, hein? Bom, a gente é da Organização de Hip Hop Interação Ralé, que a gente tá ocupando a casa do Hip Hop agora no Parque Piauí. E a gente tá abrindo a programação do segundo semestre da Casa do Hip Hop com o Projeto Casa Dança. O Projeto Casa Dança é um projeto de oficina de dança e tá somando com a oficina de DJ e grafite, que a Casa do Hip Hop tá propondo. E vai ser o lançamento agora, sábado, começa às 16 horas, é gratuito a entrada, pras oficinas de dança, grafite e DJ, que vai ter durante esses seis meses que vai seguir o ano. Então inicia agora sábado, mas mais assim, pra oficializar, pra fazer uma abertura. E no decorrer da semana, vão acontecer em horários diferentes, não é isso? Que horários vão estar abertos pras pessoas irem fazer a inscrição? A inscrição pode ir qualquer horário, qualquer dia, até de segunda a sexta, pra fazer a inscrição. É a partir dos oito anos de idade, então qualquer pessoa que quiser fazer dança... Quem já tem um grupo, já montado, pode ir o grupo? Pode ir, sim. É com ou sem experiência. A gente quer realmente trabalhar junto, quer fomentar, quer formar pessoas com o que a gente tá fazendo de Hip Hop, né? Porque a cultura Hip Hop, como você falou, abrangeu e tá no mundo todo. Tá no mundo todo, e é muito interessante. E é muito interessante a gente tá focando nessa ideia de formação, porque hoje em dia o mundo tá muito individual, né? Individualista. E a gente quer trazer mais uma ideia também de formar grupos. Muito interessante. E ocupar também jovens, não é isso? E crescer a mente, levar à saúde. O projeto que a gente tá propondo é muito no... Com o intuito de ocupar a mente das pessoas. Com o intuito de ocupar a mente, é muito social, com a ideia realmente de trazer principalmente quem tá nas quebradas, nas periferias, nos becos da cidade. E que não tem oportunidade, a gente quer propor uma ideia, quer propor oportunidade mesmo, pra que eles passam a pensar e a trabalhar a mente pra parar de ir. Olha, pois aumenta mais uma historinha lá na tua aula, nas tuas oficinas. Você já fala assim, olha, a gente vai ficar sempre apresentando lá no Cidade Viva, monta-se grupos, pode montar também, fazer até competição aqui no Cidade Viva, pras pessoas de casa ligarem, saber qual é o grupo melhor, qual é o grupo que merece o voto naquele instante, tá bom? Porque a arte é muito interessante. Incentiva, né? Também ficar treinando a praticar. Incentiva tantas pessoas treinarem pra vir pra cá mostrar na TV, como as pessoas de casa verem esse trabalho, o resultado que vocês estão fazendo, que é muito interessante, tá bom? Combinar essa parceria? Vamos sim. Tá bom? Vamos. O Alexandre quer falar da próxima? Fala lá, Alexandre. E aí, meu irmão? Oi, oi. Eu queria só avisar sobre a programação, vai começar às 4 horas, com 4 grupos daqui de Terezinha, que já desenvolvem projetos, que é o Afro Soul da Zona Sul, Conexão Zona Rap, Conexão Estriste do bairro do Diceu, a galera do Diceu tá indo. E vai ter também uma menina de São Luís, que ela dança Crump, que é uma dança nova de Terezinha. Que é Crump, hein? Crump é uma dança também que tá meio atribuída ao hip hop, e eu não sei fazer aqui porque não é meu estilo. Eu sei. Mas eu quero muito que vocês vão lá pra vocês conferirem. Legal. E uma dança que tá junto com a dança urbana. E vai ter um grupo também de União, que já são nossos alunos, que vão vir pra apresentar. Espero trazer um dia aqui no AES pra vocês verem. Na casa de hip hop, que é... Infelizmente não deu pra colocar grafite, eu coloquei aqui o dia com o pessoal mais sufocado, porque usando aquela tinta tem que ser em lugar aberto, não é isso? Mas de qualquer forma é um trabalho muito interessante, eu adoro grafite. O meu nome é essa linda aqui, morte é seguradora. Eu sou a Sandra. A Sandra. É chamada de Bigel San. Como? Bigel San. Bigel? É. Por que Bigel? É como a gente é chamada. A menina que dança break. Quem dança break? A menina que dança break é Bigel. É Bigel. Bigel, você tá com tanto aparelho no dente, tanto ferro no dente, resolveu colocar, mas esse pince, pra tomar a sopa, não vaza não, o caldo, uma coacinha, o sorvete, o picolé? Não? Tá bom. Quem é essa Bigel aqui também, parece uma peneira? Nossa senhora. Ramone, Bigel Ramone. Bigel Ramone, você tem três furos aqui nessa orelha, um no lado desse nariz, um aqui no freio, outro na boca, dois aqui, na língua não vi nenhum. Não. Mas tá bom. Faz tempo que você faz hip hop? Quatro anos. Quatro anos. Legal demais, né? Da resistência, que trabalha com a coordenação motora. Ainda mais o trabalho intelectual mesmo, de mente, porque você vai ajeitando, formando, formando coreografias, se profissionalizando, é muito interessante. Também ajuda muito no corpo, a saúde, várias coisas. Legal demais. Meu nome é Sandraê, tudo bom, amiga? Tudo bom. Eu já vi pinça em tudo quanto é lugar, mas se vem daqui assim, deixa eu ver aqui mesmo, coloca aqui. Onde é que tá grudando esse negócio? Que senha, querida. Aqui no freiozinho, é? No freio. É. Eu tô com gastura só de olhar, colega. Tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente, é normal. Isso aí tá bem diferente. Você namora, tem namorado? Tenho sim. Na hora do beijo não atrapalha, não? Atrapalha, não. Você nunca fica enganchado, não? Com certeza não. Você já é professora ou participa como aluna lá? A gente tem o nosso grupo também de dança chamado Probe Girls. Bob? Probe Girls. Probe Girls. Mulheres do Piauí. Valeu, então. Vamos mostrar um pouquinho da arte de vocês aqui no Cidade Viva, tá bom? Entrega ali pro assistente de palco, bonito, né? Ele assistente de palco ali. E mostra a arte de vocês, toma conta do Cidade Viva, tá bom? Seu Miguel do Tapu quer levar vocês pra lá, pra fazer o show junto com eles. Pode colocar hip hop e vocês ainda não, fazer aquela labacê. Valeu, então. Ah, e na bateria? No próximo som deles, toca um som maneiro bem legalzão que eles vão dançar o som de vocês. Então procura já uma coisa que dê bem pra pouco. Bora lá. Break. Hip hop. Tchau. 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 Que maneiro.